Eu desafio você ter na sua prateleira um contratipo tão natural e tão semelhante igual esse aqui, ó. E hoje, resenha do contratipo inspirado da casa Lorde Gifts, Tuscan Leather, da casa Tom Ford, perfumaça de couro. Um dos perfumes que eu julgo, na minha opinião, um dos perfumes mais sexy do mundo, hein? Bora ver? Galera, vou falar rapidinho pra vocês, um lugar pra vocês adquirir amostras ou decantes. Se você não sabe o que é um decante, ele é uma fração do perfume original, do frasco original, num pequeno recipiente de vidro, tá? De 2ml, 5ml, 15ml, aqui com borrifador, tá bom? Na Barra do Decantes, você vai encontrar a maior variedade da perfumagem de nicho no Brasil. Todas as marcas disponíveis com frete grátis, tá? Um site bem fácil, intuitivo, pra você entrar lá, montar o seu carrinho, fazer a sua compra e ainda ter frete grátis. Na Barra do Decantes, você tem as maiores variedades da perfumaria de nicho. E não é só nicho não, tá? Tem perfumaria de nicho, tem perfumaria importada, inclusive até mesmo contratipos, tá bom? Das melhores casas nacionais de contratipos do Brasil e também do exterior. Então, pensou em decantes ou amostras? Barra do Decantes. Vou deixar fixado aqui nos comentários o link da Barra do Decantes, do site www.bardodecantes.com.br, tá bom, senhores? Pensou em amostras ou decantes da perfumaria de nicho? Barra do Decantes, sua loja de decantes na internet. Olá, galerinha. Tudo bem com vocês? Barra do Decantes, barra do Decantes. Hoje vamos ao vídeo, senhores, dessa resenha aqui do Tuscan Leather Tom Ford, tá, senhores? Da Casa Lord Giffiths. Um contratipo inspirado, né, senhores? No Tuscan Leather da Casa Tom Ford, que é um dos perfumes mais sexy do mundo, na minha opinião. Que é aquela vibe do couro, da framboesa. Um perfume bem sexy, bem elegante, bem refinado. Você que quer chamar atenção, ser elogiado, você tem que usar esse tipo de perfume. A diferença aqui é que o Tuscan Leather da Casa Tom Ford, 50, 5ml, custa mais de 2 mil reais. Aqui você tem um perfume que não custa nem 10% disso. Um perfume bem baratinho. Como eu sempre falo, num precinho desse tamanho, numa qualidade desse tamanho, tá, senhores? Porque, realmente, fez a minha cabeça. São perfumes maravilhosos. E como que é esse perfume? Você vai ver aqui a apresentação da caixa. Caixinha padrão da Lord Giffiths. Azul, né, senhores? Bonita, simples, tá? E aqui, aqui tá o frasco, né? A tampa de acrílico, bonita. Tá bom, senhores? Escreto Lord Giffiths. Senhores, eu tô aqui com... Nossa! Senhores, é praticamente indistinguível ou desassociar esse cheiro do Tuscan Leather da Casa Tom Ford, tá? O mais interessante é que eu já vi marca de nicho na perfumaria que não tem a mesma qualidade nas essências do que essa marca. Então, assim, eu já fiquei, assim, muito animado com essa situação de encontrar um contratipo tão natural e com bom desempenho, tá? Aqui é um perfume que tem a mesma evolução do Tuscan Leather. Os perfumes dessa casa, eles são tão, assim, similares aos originais que é praticamente indistinguível. Além de ser similares, eles são mais... A essência é bem natural, porque eles trabalham com essência europeia, tá? Assim, eles trabalham com essência europeia. Então, são maravilhosos, são profundos, têm sofisticação, são perfumes que dá pra você comprar e realmente sentir que está usando o perfume original. Então, são maravilhosos. Você sente esse início do couro encontrando a framboesa, você sente toda a evolução como tem realmente o Tuscan Leather. E você sente a naturalidade da essência que é empregada aqui, porque a essência é europeia, tá, senhores? Um perfume sexy, um perfume gostoso, um perfume atraente. Aquele perfume que eu indico pra homem e mulher pode usar também. Um perfume que tem, você vai realmente, você vai usar o perfume, você vai... Porque geralmente, deixa eu explicar pra vocês, geralmente, tem perfumes contrativos que ele tem aquele cheiro padrão, né? Tem aquele cheiro padrão do original. Ele já vai, ele já abre pro cheiro padrão. Aqui não. É incrível que aqui ele tem a evolução, o passo a passo também do perfume, né? Porque a essência aqui não é indiana, a essência não é asiática, né? Realmente, geralmente, às vezes, algumas casas da perfumaria de contrativo usam algumas essências indianas. Aqui não. A essência é europeia. Então, já viu, na Europa, tá no topo aí na perfumaria de lixo. Então, você vai sentir esse perfume bem semelhante e bem natural ao Tuscan Leather da Casa Tom Ford. Um perfume maravilhoso. Então, eu recomendo aí, desde um adolescente que tem atitude até mais de 55 anos, a pessoa tiver, homem ou mulher, que é um perfume bem sexo, um perfume atraente. As mulheres ficam muito, muito diferenciadas com essa vagância. Os homens também, tá? Eu já fui elogiado com esse perfume. Então, você pode ficar tranquilo que você vai ser elogiado com o teu cheiro, passar sua naturalidade. E o desempenho barro? O desempenho muito bom, tá? O desempenho de duas horas de projeção. De oito a dez horas de fixação na minha pele. Pode variar, né? Ficar um pouco menos na sua, um pouco mais na sua, enfim. Tá bom? Senhores, todos os fracos da Casa Lorde Gifts, você vai ver na Barro Decantes. Fizemos uma parceria com a marca Lorde Gifts, tá, senhores? E a qualidade é enorme. E o precinho é desse tamanho, tá? Bem pequenininho. Tá? Toscan Leather, hoje, da Casa Tom Ford, mais de dois mil, dois mil e quinhentos reais. Esse perfume, então, não vai pagar nem dez por cento disso. Pouco mais de cem reais, senhores. Então, vai lá no site da Barro Decantes, na aba Frascos Lacrados, e faz o seu pedido. Aproveita, tá, senhores? Aproveita, não pegue só esse. Pegue outros perfumes, como o Aventus, que eu já fiz desenho aqui. Também o Noir Extreme, também da Casa Tom Ford. E até mesmo o Wood Wood, da Casa Tom Ford, da Lorde Gifts. Esse inspirado, que é maravilhoso também, senhores. Estou embasbacado com essa marca. Na resenha do Creed Aventus, eu falo como que essa marca me contatou, com o que eu achei, o início, a primeira impressão, como que eu tive, foi bem bacana, foi bem legal. Pra mim, vale cada centavo, senhores. Cada centavo. Não gaste dinheiro com perfume caríssimo, se você tem a Lorde Gifts, tá, senhores? Te proporcionando o bem-estar bem próximo do perfume caríssimo. Então, senhores, site Bar do Lecantes, vou deixar na descrição o link, pra você ir lá na aba Frascos Lacrados e fazer o seu pedido. Tá bom, senhores? O bar vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da resenha desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.